Então, bom dia! Olha, excelente começo de semana, com um tempo fantástico, mas atenção, ainda está um bocado frio. Vamos lá ver se os 17 graus que estão prometidos para Lisboa se cumprem. Antes de mais, quero pedir a quem está desse lado, uma vez que estou a fazer isto em versão selfie, que ponha um thumbs up, se estiver a chegar tudo bem do ponto de vista de imagem e do ponto de vista de som, para eu poder continuar e irmos para a agenda de hoje. Temos aqui muita coisa. Cecília Mota, polegar para cima, está tudo bem ou não? Bom dia a todos. Polegar para cima? Ah, muito bem! Então está tudo a chegar bem do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de som. Vamos lá então tentar começar a semana da melhor maneira. A começar logo por questões de tempo, porque na semana passada, como se sabe, e nas últimas semanas, isto tem sido um desastre. Bem, o que é que eu tenho para hoje? Várias coisas, mas vou começar por mostrar uma boa notícia. Olha, a notícia do meu jornal, do Jornal de Negócios, eu sei que está ao contrário, porque eu estou em selfie, mas já lá vou colocar a manchete, a TAP com o lucro histórico. 100 milhões de euros em 2017. Ou seja, cresceu 200% no ano passado, os lucros, e tirou a empresa do vermelho. Bom, isto é uma excelente notícia, porque como sabe, quando nós habitualmente ouvíamos falar da TAP, era sempre por mais razões, nomeadamente por causa dos prejuízos. E chegou mesmo esses prejuízos a fazer temer por aquilo que seria o futuro da empresa. Portanto, 100 milhões de euros de lucro da TAP é uma excelente notícia. Vamos lá então para a agenda e vamos começar. Eu vou-lhe ler uma frase e tenho aqui um novo quiz para si, e para você ver como é a política e como são as coisas. O risco de retrocesso existe e é maior do que parece. Retrocesso, voltarmos a um período de dificuldades financeiras que o obrigasse a trazer a troika. Não temos memória curta e sabemos o que custa aos portugueses sair daquele pesadelo. Pesadelo, pré-bancarrota. Não seguirei esse caminho. Não podemos deixar que os erros do passado sejam cometidos. E mais, não vou permitir que o país volte a 2009. Esta frase, dita por Vítor Gaspar, não foi Vítor Gaspar? Maria Luísa Albuquerque. Ah, foi Mário Centeno. Isto é uma piadinha. Esta frase, meus queridos amigos, foi dita por estas frases. Foram ditas por Mário Centeno, o Ministro das Finanças, na sexta-feira, no discurso em que apresentou o programa de estabilidade para o período de 2018-2022. Bom, diga uma coisa. Qual é a diferença entre aquilo que você ouviu agora e coisas que Vítor Gaspar dizia em 2011, quando assumiu o Ministério das Finanças e em 2012, zero. Ou seja, ao longo daqueles dois anos em que o Ministro, em que o Vítor Gaspar foi Ministro, volta e meia ele dizia assim, bom, nós temos, nós não podemos deixar-nos valar isto para a bancarrota. Estávamos na pré-bancarrota. Nós não podemos continuar a gastar acima das nossas poças. Nós precisamos de recuperar a credibilidade dos mercados externos. Bom, o esforço que temos vindo a fazer não chega. podemos cair outra vez naquele buraco. Isto eram palavras de Vítor Gaspar durante os dois anos em que foi Ministro das Finanças. E a sua sucessora, que já herdou uma situação mais desafogada, dizia coisas parecidas. O Primeiro-Ministro de então, o Primeiro-Ministro do Governo da Troika, dizia, ipsis verbis, aquilo que ouvimos Vítor Gaspar, perdão, está a ver, maio centeno dizer na sexta-feira. E, portanto, aqui a questão básica é esta. Afinal, o que é que mudou? Ou seja, não era este Ministro das Finanças que dizia em dezembro de 2015 que se ia estimular a economia pela despesa pública, que se ia puxar, que se ia devolver rendimentos e salários. Bom, é este mesmo Ministro das Finanças que apresenta um orçamento, perdão, um programa de estabilidade na sexta-feira e que tem todos os traços da austeridade. Um programa de estabilidade, como vamos ver a seguir, diz que não vai haver aumentos salariais no Estado. Bom, mas eu já lá vou isso. Agora, a questão é apenas uma. Afinal, mudou alguma coisa? Bom, em termos de estrutura, não. Isto é que importa realçar o discurso de Mário Centeno na sexta-feira. Porque, repare, uma coisa foi nos últimos anos nós começarmos a devolver rendimentos. Aliás, isso já tinha começado a acontecer na fase final do Governo da Troika. Portanto, o que se fez foi continuar a fazer isso. Talvez, porventura, acelerando um bocado. Bom, mas como se vê pelo discurso de Mário Centeno, o problema não está resolvido, não é? Porque ele diz claramente o risco de retrocesso existe e é maior do que parece. Bem, este Ministro sabia disto sempre. Em 2015, em 2016, em 2017 e sábio em 2018. O que é que mudou, entretanto? Perguntar a você. Olhe, duas coisas. A primeira, porque nós temos metas para cumprir, para com Bruxelas, apesar daquilo que diz o Bloco de Esquerda e apesar do que diz o PCP, como você se recorda, eu tenho chamado muita atenção para isto nas últimas semanas, que é, o PCP e o Bloco de Esquerda estão entalados porque não estavam à espera que isto acontecesse. E, portanto, agora gritam, gritam, ameaçam com aquela música dos Diolinda, não é? Agarrem-me, senão vou a eles. Bom, e depois não fazem nada. E não fazem nada porque já perceberam que Mário Centeno não se pode afastar daquilo. Perceberam eles e percebeu o Primeiro-Ministro. Mas há outra razão. E eu já aqui uma vez lhe disse e fui o primeiro a dizer isto. Bom, Mário Centeno tem uma agenda própria. E não é, ao contrário do que está a ser dito, ele quer ser Comissário Europeu. Ele quer ser Comissário Europeu porque não há outra coisa. Ou seja, ainda não há o cargo de Ministro das Finanças Europeu. Mário Centeno quer ser Ministro das Finanças Europeu. Porque havemos de chegar lá, se você me acompanha, nos vídeos, no jornal de negócios, na televisão, há muito tempo, sabe que é uma ideia minha. A Europa vai precisar do Ministro das Finanças. Mário Centeno quer ser esse Ministro das Finanças. E, portanto, o ponto fundamental aqui é ele tem que mostrar ao exterior que é uma pessoa credível. E como é que é credível? Dizendo, estão a ver, nós saímos do programa de estabilidade, perdão, saímos da pré-bancarrota, o processo de estamento foi doloroso, mas nós não vamos pôr isso em causa. Mas Mário Centeno está a passar para o exterior aquela imagem que sempre dissemos aqui, que é que ele foi entregue o cargo de Presidente do Eurogrupo. Ou seja, entregaram-lhe a um ex-presidiário, não é? Perdão, não é ele que é o ex-presidiário, mas é o país, entregaram-lhe as chaves da prisão. Com aquela máxima de que o melhor guarda da prisão é aquele que já foi o proibaricador. E este é que é o ponto fundamental. E foi isto que mudou. Primeiro, nós temos metas para cumprir e não podemos fugir a elas, e estamos a ser posicionados por isso. E, por outro lado, Mário Centeno quer ser o exemplo porque ele quer ser o Ministro das Finanças Europeu. Se quiser, em linguagem alemã, o SPAR com Missar. Bom, vamos lá seguir para bingo, porque isto aqui, a agenda é um bocado mais comprida do que parece. Bem, eu dizia há bocadinho que Mário Centeno já garantiu, não só nas duas semanas anteriores, mas no próprio programa de estabilidade, já não foi tão claro, diz que não vai haver aumentos salariais na função pública para 2019. Bom, eu vou tranquilizar os funcionários públicos. Estão a ver, fofinhos? Eu estou a ser tão simpático hoje. Vou tranquilizar os funcionários públicos. Primeiro, porque vai haver o alívio de impostos em 2000... Aliás, as consequências vão ser em 2021. Não se esqueça que isto é um programa de estabilidade para 4 anos. Mas vai haver um alívio de impostos. E esse alívio vai ser anunciado no próximo ano, em 2019. Mais, eu vou-lhe jurar aqui de pé juntos que em 2019 você, funcionário público, vai ter aumentos salariais. Quanto? Não sabemos. Mas vai ter. Porque esse é o ponto fundamental para que António Costa se possa lançar para a tal maioria absoluta e para chegar em condições às eleições de 2019. Como é que isto vai ser pago? Ainda não sabemos. Mas pode ter a certeza de uma coisa. Vai sair dos impostos e vai sair do seu bolso. Porque a tal história da folga dos juros, que é aquilo que suporta este aumento de despesa para este ano e para 2019, não se pode manter sempre. Já foi grande em 2017, vai sair alguma coisa em 2018, mas em 2019 não vai haver folga nenhuma dos juros. Portanto, aí, seguramente, isto virá de um aumento de impostos. Bom, terceiro ponto. A história não é a minha e eu gosto de dar o seu a seu dono. Vou-lhe mostrar aqui a manchete do Expresso deste fim de semana. E então é assim. Eu já aboponho também, eu sei que isto está ao contrário, deputados das ilhas, portanto, Açores e Madeira, reembolsados por viagens que não pagam. E a história é muito simples. Os deputados da Assembleia da República, portanto, eles vêm para Lisboa, que são das regiões autónomas de Açores e Madeira, têm uma coisa chamada subsídio de deslocação. Bom, o ponto é que eles não pagam pelas viagens que fazem. Mas a verdade, como diz o Expresso, é que depois vão à Assembleia da República e pedem o reembolso das viagens. Bom, viagens, recordo, que não pagam. quase todos fazem isto, a começar por Carlos César, que é o presidente do Partido Socialista. Todos, quase todos fazem isto, inclusive, o deputado do Bloco de Esquerda, José Paulino da Ascensão. O Expresso ouviu estas pessoas e cá que não sei quem isto pode fazer. Bom, os juristas que já foram ouvidos, também pelo Expresso, dizem que isto é ilegal. Dos 12 deputados das ilhas, portanto, Açores e Madeira, só Rubina Brardo, do PSD, disse não pedir imposto. Bom, os outros do PSD pedem, do PS pede e do BM Black Esquerda Pede. Diga uma coisa, você acha que isto tem alguma lógica? Você não paga pelas viagens, depois vai pedir o reembolso? Bem, eu sei que mais uns trocos dão sempre jeito, mas veja só a imagem que isto passa para o cidadão comum, para o país, que é, estes rapazes governam-se todos muito bem. Repare, você não vê aqui exceções ideológicas. Tem todos os partidos que têm deputados eleitos pelas regiões autónomas que fazem isto. É verdade que há uma pessoa, que é a Rubina Brardo, que não faz. Mas repare, dos 12 apenas um não faz isto. Qual é a imagem que isto passa para a opinião pública? O que é que nós ficamos a pensar? Que é, estes rapazes aproveitam tudo e mais alguma coisa para ir sacar dinheiro do Estado, perdão, sacar dinheiro do meu bolso que sou contribuente. Você recorda-se dos episódios que têm havido nas últimas semanas e nos últimos meses sobre deputados que supostamente vivem longe mas não vivem e vivem em Lisboa e depois vão pedir o subsídio de deslocação. Isto é inacreditável. Isto é impensável. E são atos destes, são gestos destes que corrompem a democracia, que corrompem aquilo que é a nossa confiança na coisa pública, aquilo que é a nossa confiança em quem nós elegemos para ser nosso representante na Assembleia da República. É impensável. Era bom que o assunto não morresse por aqui porque são com exemplos nesses que nós vamos perdendo a confiança naqueles que nos representam. Bom, o último ponto da conversa de hoje que é um tema que costuma sempre desagradar às pessoas que estão desse lado. Mas não pode deixar de ser falado. Que é, eu estava a ver umas estatísticas ontem à noite e dei conta de que do universo de professores que leciona em Portugal cerca de 10% está de baixa. Portanto, pouco mais de 10 mil professores estão de baixa. Alguns deles estão de baixa prolongada. Bom, há outras estatísticas um bocado esquisitas e estranhas disto. Não é apenas esta. Por exemplo, mais de 45% dos professores têm mais de 50 anos. Bem, eu já não vou para esta parte vou aguardar para um dia. O que é que eu queria pegar? Num ponto que é você acha normal que cerca de 10% de uma força de trabalho esteja de baixa? Bom, eu vou levar isto mais longe. Há alguma coisa que justifique que 10% dos professores a lecionar em Portugal não estejam a dar aulas? Eu tenho as maiores dúvidas. E isto remete-nos para um problema. Estas pessoas não estão de baixa por acaso. Estão de baixa porque alguém passou um papel a dizer que tinham problema de saúde e portanto não podiam lecionar. E a questão que se coloca é esta. bom, quem é que no seu santo juízo pode garantir que este 10% de pessoas não têm condições de lecionar? Olha, eu tenho as maiores dúvidas. Sabe porquê? Porque se você fizer a extrapolação disto para aquilo que são as outras atividades económicas em Portugal, trabalhadores, funcionários, você não tem 10% das pessoas paradas. O mesmo é dizer é absolutamente impossível a não ser num caso ou outro em que numa empresa ou num setor 10% das pessoas não tenham capacidade para estar a trabalhar. Já percebeu onde é o que eu quero chegar? Há alguma coisa que não está bem aqui isto tudo. Há alguma coisa que cheira a queimado e portanto se calhar valia a pena os serviços do Estado nomeadamente a DSE estar a prestar atenção a isto estar a prestar atenção a um facto muito simples não é normal que 10% do ativo de uma empresa ou de uma instituição não tenha condições para estar a trabalhar porque senão ficamos todos com a convicção de que bom num setor somos mais chatos a controlar estas coisas e noutros somos muito menos eficientes. Ora isto não pode acontecer. Bom e com isto termino a Crónica 2 tenha um grande dia espero que goze o tempo que está melhor e nós voltaremos a encontrar-nos amanhã às 8 da manhã só quero lembrar que durante esta semana vamos ter tudo normal vamos ter as Crónicas Matinais vamos ter o Pontapé de Canto amanhã vamos ter o Think Tank na quinta-feira e iremos ter também pelo menos uma conversa improvável e essa conversa improvável vai ser bem interessante. Bom para o final só lhe quero pedir para colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até amanhã de manhã.